Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é com uma maquiagem bem bronze pra vocês. Já que vocês estão curtindo o verão aí, né, acabaram de passar os feriados de fim de ano, tá todo mundo bronzeado, menos eu. Ai gente, que ouro de ficar olhando o Instagram de vocês. Só postam foto na praia, não tô aguentando mais ver vocês na praia, já tô louca pra ir pra praia, eu tô aqui branquela, né, mas vim fazer essa maquiagem bronze, muita gente pediu, eu acho que tem tudo a ver agora pra vocês que estão bronzeadas, que estão curtindo o verão, uma maquiagem bronze é tudo, né gente, é lindo, eu amo make bronze, fica lindo em todo mundo, destaca em todo mundo, pele nas branquinhas destaca, nas morenas, nas negras, fica lindo em todo mundo. Então, principalmente nas loiras, aquela loira, uma loira bem loira mesmo, do olho claro, gente, essa maquiagem fica tudo de lindo. Pode ser uma maquiagem coringa pra você, loira, do olho claro, essa maquiagem, os tons que eu tô usando de sombras bronze, não é uma sombra dourada, aquela sombra dourada amarelada, é uma sombra bronze com o fundo mais laranja, fica lindo, gente, em loiras. Então eu espero muito que vocês gostem, a maquiagem tá mais noite, assim, o jeito que eu elaborei, coloquei um pouquinho de glitter, um delineado mais marcado, mas você pode, se você quiser usar pro dia a dia, você pode fazer a make sem o delineado, sem o lápis preto, sem o glitter, e dá pra usar tranquilamente pro dia. E antes de ir, eu vou falar com vocês, o brinco que eu tô usando é da Lodora Boutique, eu amo esse brinco, tá meio assim, combinando com a make, né, bronze pro verão. Espero muito que vocês gostem, vou deixar o link da loja aqui abaixo pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem do tutorial, espero que vocês curtem e que vocês possam aproveitar essa make aí pro seu resto de verão, pro inverno também. Espero muito que vocês gostem e vamos lá ao tutorial. Desculpa minha voz, ainda estou com voz de gripada, não reclame porque vocês estão querendo que eu gravo vídeo, então eu tô gravando vídeo com essa voz mesmo, vou sarar se Deus quiser, já sarei, mas a gripe ainda continua e a voz tá aí desse jeito. Mas, vamos lá ao tutorial. Eu quero fazer e preparar a pele junto com vocês, porque é uma pele bronze também, eu já apliquei a minha base e o meu primer. O primer que eu usei foi esse aqui, Porefessional da Benefit, que eu amo, e a base que eu usei hoje foi a Studio Fix Fluid da MAC, minha cor é NC35. A base eu apliquei com o Kabuki da Sigma F80 no rosto inteiro, tá? Eu só não passei base hoje na pálpebra, porque eu quero passar só o primer mesmo na pálpebra. Então vamos continuar a preparação da pele, vou aplicar um pó compacto, só um pouquinho, esse aqui é da NARS, a minha cor é Beech. No rosto inteiro, só pra deixar o rosto assim, a pele mate, sem nenhuma oleosidade. Sem brilho. Aí eu vou fazer o contorno do rosto, você pode fazer o contorno com pó bronzeador ou um pó assim, só escurinho mesmo, um pouquinho mais escuro que a sua pele. E como é uma pele bronzeada, você pode usar um pó assim, com fundo mais laranjinha, porque é aí que vai dar aquele efeito, né, de pele bronzeada. Então você aproveita pra passar o seu bronze, o seu pó bronzeador, quando você for fazer o contorno, que é aqui abaixo do bochecho, no queixo, no nariz, na testa. É, eu tenho esse Solar Rich da MAC, que é de edição limitada, não tem mais. E tem esse aqui da Vult, que eu adoro, esse da Vult é mais marronzinho, ele não é tão laranja como esse aqui. Eu vou usar esse e um pouquinho só desse, vocês vão ver. Eu tô gostando de contornar o rosto com esse pincel aqui da Sigma, o F40. É, ele é ótimo, ele é de césar sintéticos do Kit Bunny. Eu tenho que fazer esse bico estranho aqui pra fazer o contorno, pra eu me achar certinho onde que tá o meu osso, tá? No queixo. Um pouquinho na testa. E claro, no nariz, que é onde eu mais preciso de contorno, né gente? Nariz horrorível. É horroroso não, é horrorível mesmo. Eu vou fazer o contorno com o pincel de esfumar normal, de olho. Ó, contorno as laterais do nariz, aqui nessa pontinha aqui, dos lados e aqui embaixo. Agora depois do contorno eu vou aplicar o corretivo pra fazer o, da, iluminar as áreas que eu quero. Aí depois eu passo o Pro Bronzeador mesmo, que vai ser como um bronzer mesmo, pra deixar a pele bronzeada. Esse aqui foi o contorno. Mas você não precisa contornar, se você não quiser, não precisa contornar a sua pele, seu rosto, é... Mas eu gosto de contornar, então por isso que eu fiz. Vou pegar um corretivo. Um pouquinho mais clarinho. E vou iluminar o centro do nariz aqui. Nas laterais. Abaixo de onde a gente contornou. Corretivo só no nariz por enquanto, depois que a gente fizer o olho, aí eu passo corretivo aqui abaixo do olho pra iluminar essa área, tá bom? Agora eu vou passar um pouquinho desse pó bronzeador da MAC, que era um pouquinho mais laranjinha, que vai dar aquele ar mais de bronzeado na pele. Vou aplicar com o pincel Dual Fiber, pegar um pouquinho e passar aqui em cima de onde a gente fez o contorno. Aí com o restinho que tá no pincel, eu vou espalhar no rosto inteiro. Mas cuidado, tá gente? Pra não ficar muito. Aqui em cima da testa. Eu não podia estar fazendo esse tutorial agora, que eu tô branquela, igual leite. Então não vai destacar tanto essa pele bronzeada. Nossa. Eu vou deixar a pele assim por enquanto. Depois que eu fizer os dois olhos, depois que eu vou acabar esse olho aqui, aí eu vou aplicar o corretivo, aí eu aplico o blush e o iluminador pra terminar, tá bom? Vamos começar esse olho então. Vou aplicar primeiro um primer, esse aqui é o 03 da NYX, que é a cor da pele. Com o pincelzinho de césar sintéticos do kit de precisão da Sigma, vou aplicar em toda a pálpebra. Em cima e embaixo. Agora eu vou aplicar uma sombra cremosa, essa é a 24 Hour Eyeshadow da Maybelline. E essa é a número 45 Bold Gold. Com o dedo mesmo, vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Hoje eu vou estar usando sombras da Maybelline, vou estar usando sombras da Urban Decay. Você pode usar o que você tem em casa, tá gente? Esse look, sombras assim são bem fáceis de encontrar, que são sombras mais bronzeadas, né, marrom. Então é, use o que você tem em casa, sombras cintilantes, vai ficar lindo. Eu vou começar com a sombra dessa paleta da Vice, da Urban Decay, que é essa aqui, a Penny Lane. Que é uma sombra bronze, bem bronze mesmo. Com o pincel de pálpebra, o E55, eu vou aplicar começando aqui do cantinho interno do olho, até a metade da pálpebra. Agora eu vou pegar um pincel lápis com a mesma sombra e vou passar aqui no cantinho interno inferior, aqui abaixo dos olhos, desde o cantinho interno até a metade, como a gente fez em cima. Agora eu vou pegar uma sombra da Maybelline. Essa sombra é linda, essa é a Cooper Craze, que é um bronze mais puxado pro marrom, assim, com o fundo marrom, um pouquinho mais escuro do que a gente usou, do que esse que a gente usou no cantinho interno. Vou aplicar com o mesmo pincel, E55, eu só tô usando o outro, mas é o mesmo formato de pincel, pincel de pálpebra. E vou aplicar no cantinho externo do olho, ó. É uma sombra bronze, só um pouquinho mais escura que essa que a gente usou no canto interno, mas aí a gente vai escurecer ela no cantinho, no côncavo, com a sombra marrom. E olha, desde o cantinho externo eu vou levar até o canto interno aqui, ó, nessa dobrinha do olho. E com o pincel lápis, eu vou pegar essa sombra e aplicar aqui abaixo do olho, gente, a raiz dos cílios. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar, o E25 da Sigma, e a gente vai começar a esfumar isso aqui, olha. Vamos subir com essa sombra bronze, vou subindo pro côncavo e esfumando, ó. Depois você vê que tá bem esfumadinho, você vai iluminar a sobrancelha. Eu vou usar essa sombra, uma sombra mate hoje, tá? Não vou usar a sombra brilhosa, porque o look inteiro já tá com sombras cintilantes. Então pra iluminar eu vou usar uma sombra beige clarinha, porém ela é opaca. Essa aqui é a Anonymous, da paleta The Vice, da Urban Decay. Com um pincel maior de pálpebra, vou iluminar aqui, abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar uma sombra marrom e vou marcar aqui o côncavo pra deixar o olho, essa sombra bronze do canto externo um pouquinho mais escura, como tá desse lado aqui, ó. Vou pegar essa sombra da paleta Naked, que é a Dark Horse. Esse marrom aqui que tem um pouquinho de brilho dourado. Mas qualquer marrom que você usar vai funcionar. Com esse pincel do kit Performance, que é o E47, que é um pincel pontudinho, tá? Eu vou aplicar essa sombra bem aqui na dobrinha do olho, ó. Entre a pálpebra móvel e o côncavo. E ó, somente no canto externo eu vou fazer um risquinho mesmo. E agora eu vou pegar um pincel de esfumar. Esse pincel de esfumar mais redondinho, com o topo mais redondo, o E35. E vou esfumar esse marrom pra misturar com o bronze e ficar um efeito bem bonito. Agora eu vou pegar o mesmo marrom escuro, com o pincel bem pequenininho, esse do topo reto, e vou passar aqui embaixo, bem rente aos cílios, bem, bem, bem rente aos cílios inferiores aqui. Só pra criar uma sombra aqui embaixo. Como a gente tá usando só sombra bronze aqui embaixo, esse efeito fica lindo, porque, tipo, não marca muito, mas só cria aquela sombra mesmo. Aí quando você aplica o rímel, fica mais, fica bem mais bonito, como tá desse lado aqui. Mas é bem pouquinho mesmo. Agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água, vou usar o meu smolder da MAC. Pra deixar esse look um pouquinho mais dramático. Agora eu vou aplicar um pouquinho de glitter aqui na entradinha do olho, pra ficar igual esse lado aqui. Mas se você não quiser usar glitter, não precisa, eu acho que só destacou um pouquinho mais. Eu vou usar um glitter bem fininho. Pra fixar o glitter hoje, eu vou usar esse delineador da NYX, que é um delineador em glitter, é um glitter mesmo, só que em forma de delineador, que vai fixar também. Muitas vezes eu uso esse produtinho pastoso aqui da Bless, que é um fixador de glitter também. Tem vários outros fixadores de glitter, mas eu vou usar esse aqui hoje pra mostrar pra vocês que dá pra fixar o glitter também. Esse é o Crystal Gold da NYX. Vou picar aqui só no cantinho interno. Espalhar com o dedo. Aí eu vou pegar o glitter, vou usar o Reflex Gold da MAC. Meu já tá quase acabando, é um sample. Fica bem discretinho, eu adoro. Pena que a MAC não faz mais esse glitter. E agora, só pra finalizar aí nas sombras, eu vou pegar uma sombra dourada Half Baked, da paleta Naked. Essa sombra dourada é linda. E eu vou aplicá-la bem no cantinho aqui, interno do olho. Ela é um pouquinho mais clara que essa sombra que a gente aplicou no começo. Mas só pra dar um toque final mesmo. Na maquiagem. Eu vou passar um delineador em gel. Vou usar esse aqui, Love Alpha. Da Love Alpha. Esse aqui eu até ganhei. Ele é ótimo. Vou fazer um delineado normal, não vai ser de gatinho nem nada, mas é um delineado médio. Não muito fino, nem muito grosso. Com o pincel chanfradinho, tá? Pronto. Agora, antes de passar o rímel, eu vou já passar o corretivo aqui pra... já corrigi esses fallouts aqui. Como falam? A sombra que caiu e tal. O corretivo que eu tô usando é o Studio Finish, da MAC. Com o pincel P84. Da Sigma. Antes de aplicar os cílios postiços, eu vou passar o rímel. Tô usando o da Falsies, da Maybelline. E vou aplicar meus cílios postiços e já volto. Pronto. Esse é o olho. Bem facinho de fazer. Prático, né? Rápido. E se você for fazer mais simples pro dia, é mais rápido ainda. Não precisa de delineado, tá, 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 né? Agora vamos terminar a pele. Eu vou aplicar blush e iluminador e depois batom. O blush que eu vou usar hoje é um blush, assim, que eu tô apaixonada. Eu comprei aqui há pouco tempo. Já mostrei pra vocês. É o Terra Cora, da NYX. Que é um bronze mesmo. Um blush bem bronze. Ele é lindo, lindo, lindo. E eu vou usar ele hoje. Vou passar na bochecha, um pouquinho aqui na testa, no queixo. Pronto. Agora eu vou iluminar a pele um pouquinho. Eu vou passar como base o Mumbin da Benefit. Eu tô viciada nesse produto, gente. É maravilhoso. Vou passar aqui em cima. Um pouquinho no topo do nariz. Vou misturar com o dedo mesmo. E vou usar por cima, um iluminador em pó, esse aqui da Yes Cosmetics. Que é o... 3120. Eu vou usar esse aqui porque ele tem já os brilhinhos bem mais douradinhos do que o Soft and Gentle da MAC. Então, pra uma pele bronzeada, eu acho que eu prefiro usar esse aqui. Passar um pouquinho abaixo do queixo aqui também. Quer dizer, abaixo da boca. E bem no centro aqui da testa. E tcharam! O maquiagem tá quase pronto. Só falta o batom. Olha, gente, pro batom eu fiz uma misturinha. Quando a gente não encontra a cor que a gente quer, a gente tem que improvisar, né? Então, eu misturei dois batons. Um bem nude, que é o Honey Love. Da MAC. Que é esse aqui. E por cima, eu vou passar esse aqui, esse batom da Lime Crime, que é um coral, um laranjinha, mas ele é bem puxado pro laranja mesmo. É o Cosmo Pop. O laranja mais nude, assim, puxa um pouco pro olho, fica tudo bronze. Eu acho que fica lindo. E pra finalizar, um pouquinho de gloss. Eu vou usar esse aqui da My T Cosmetics, que é meio transparente, assim. Só aqui, ó, no centro da boca, tá? Dos lábios. E prontão! Agora eu vou arrumar o cabelo pra ficar mais bonitinho, né? E já volto. E é isso, gente. Essa é a minha maquiagem bronze pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aproveitar esse look. Vocês possam usar bastante. E todos os produtos usados nesse vídeo estarão no blog. Vou deixar o link aqui abaixo, na caixinha de informações, se você tá me assistindo no YouTube. E se você gostou do tutorial de hoje, não se esqueça de clicar em gostei aqui abaixo pra mim, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Fico muito feliz com o apoio de vocês. Adoro quando vocês clicam em gostei, quando vocês comentam, divulgam, compartilham com suas amigas. Adoro. Muito obrigada mesmo pelo apoio. E fico muito agradecida quando vocês gostam do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo tutorial. Tchau. Tchau.